Música Mais de 100 documentos foram lidos e aprovados durante a 26ª Sessão Ordinária, a maior parte requerimentos. Entre os requerimentos aprovados estavam solicitações à empresa EDP Brasil para troca de poste, rebaixamento e poda de árvores, além de pedidos ao Batalhão da Polícia Militar para ronda e policiamento ostensivo em diversos bairros da cidade. Na tribuna, o presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, e os vereadores Lino Bispo e Calazans Camargo abordaram a formatura que marcou o início dos trabalhos de 66 novos guardas civis municipais da cidade. A cerimônia foi realizada no CEF, Centro de Formação do Educador. O vereador Esdras Andrade também usou a tribuna. Ele apontou o trabalho de atendimento e acolhimento de animais de rua na cidade e defendeu a instalação de um hospital público veterinário em São José. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Música 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 Música